Olha, com alegria, iniciamos mais um momento de fé nesse novo ano, 2022. E Deus abençoe, quero desejar a você e a sua família um feliz ano novo. E Deus abençoe, traga graça, misericórdia e esperança ao seu coração. Essa esperança está em Cristo, não busque em outro lugar que você não vai encontrá-la. E eu quero também lembrar a você que você pode transmitir esse programa, acessá-lo, assisti-lo ao vivo aqui dos estúdios da Grande FM, pelos canais da Grande FM, o Facebook e o YouTube. Pode compartilhá-lo quantas vezes quiser. Vamos falar aqui de novo ano. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É só o Senhor Jesus Cristo que pode fazer novas todas as coisas. Você pode encerrar um ano velho e começar um ano novo, mas sem uma esperança nova. A esperança não está no ano novo, a esperança está em Cristo. Ele é a razão da nossa esperança, da nossa alegria e da nossa paz. Olha o que o texto diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É em Cristo que você se torna uma nova criatura, não é no ano novo. O ano novo é bom, é uma virada, sempre cheio de expectativas novas, coisas novas. Mas ele não pode trazer ao seu coração, isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Fazer de você uma nova criatura. Só Cristo pode fazer de você uma nova criatura. Aí sim, você pode começar um ano novo com a vida nova. E Cristo fizer de você uma nova criatura. E diz aqui o texto que podemos aplicar, sim, a esta virada do ano, este início do ano novo. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É claro que é bom você começar um ano novo com expectativas novas. Deixar para trás as coisas velhas. Deixar para trás aquilo que não te trouxe alegria ao coração, não te trouxe paz, não consolou a sua alma. Deixar para trás, mas é impossível fazer isso meramente numa virada de ano. Meramente com os rituais, certamente, que te foram propostos para esta virada de ano. Nenhum ritual deste pode trazer isto que Cristo está prometendo aqui a nós e que só Ele pode trazer. As coisas antigas, o velho homem, a velha natureza, fica para trás. E Cristo nos dá uma nova vida. Eis que se fizeram novas. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós morremos para aquele velho homem, para aquela velha vida cheia de corrupção, angústias, cheio de pecados que afrontam a santidade de Deus. E começamos uma nova vida, uma nova caminhada. Ali morre aquele velho homem, nasce um novo homem. Ali é o único local, a única chance que você tem para começar uma nova vida, deixar as coisas antigas para trás e começar uma nova vida, é você entregando a sua vida a Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. É claro que eu gostaria que você começasse este novo ano, vivendo uma nova vida. Mas não é a virada do ano que vai te proporcionar isto. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode fazer isto. Lá em João 3, ele encontra com Nicodemos. E ele fala assim, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É o que eu também quero falar com você nesta manhã. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus e nem começar uma nova vida. Não basta virar o ano. Você precisa de crer em Jesus como seu Salvador, se você quiser começar uma nova vida. Que Deus te dê essa nova vida em Cristo. É assim que eu oro em nome dele. Amém.